Cara, aquele debate do Inteligência Limitada foi a maior vergonha que eu já vi Ô Maurício, cara, já vamos abrir a live falando sobre isso, tá? Eu obviamente não tive tempo pra olhar 4 horas de debate, eu acho que 4 horas de debate Cara, tem que ser... cara, tem que ser um herói pra escutar tudo isso, né? Mas eu olhei alguns cortes ali, eu vi o Rodrigo Baltar, se eu não me engano Na verdade foi o Mídia BH que eu olhei, fazendo um react sobre o debate que teve, né? Tava rolando um debate entre o Paulo Cogos, né? O Cogos lá, que é o Templário, o Templário bolsonarista, contra um lutador lá de MMA Que provavelmente deve ser de esquerda, eu particularmente não conheço o trabalho dele Mas é um lutador de MMA lá e tal, a princípio esquerda e direita, um lutando contra o outro E aí teve uma interferência do Nando Moura, né cara? E cara, faz muitos anos, tá? Faz muitos anos que eu não assisto o Nando Moura, que eu não sigo mais ele Eu não parei de olhar o Nando Moura porque ele virou as costas para o Bolsonaro ou algo do tipo Eu simplesmente acho que os criadores de conteúdo, eles são algo passageiro Muitas pessoas seguem aqui o canal e depois falam Cara, grande abraço, achei fontes mais legais Tem um pessoal aí que fala coisas que eu gosto mais, né? E as pessoas seguem, as pessoas seguem outros caminhos Não vejo problema nenhum nisso, eu já tive diversos canais aqui no YouTube Eu já vi pessoas que me seguem desde o começo Pessoas que me seguem há 10 anos E pessoas que começaram a me seguir há poucas semanas, né? Então a gente tem contato com toda essa galera, né? E aí o Nando Moura entrou lá E cara, eu assim, eu fiquei com muita vergonha Assim como o Maurício Campos comentou aí Cara, eu vi aquele corte ali e eu fiquei com muita vergonha, cara Tu vê que o Nando Moura tá ali meio que só pra zoar e tudo mais Falando de... Falando de... Ô gordinho, ô gordinho, fala gordinho Ele não deixa o Kogos falar Aí o Kogos é um cara mais passivão, fica mais na dele E aí até que o Kogos explode Começa a chamar o Nando Moura de filho da puta, um monte de coisa Mas teve uma coisa que me chamou bastante atenção nesse debate Que a gente tava conversando ontem lá no Discord sobre isso, né? Eu não sei se vocês notaram Eu não sei se vocês notaram o approach que teve, né? Qual que foi... Como que o Nando Moura chegou pra conversar? Isso pra mim foi uma das maiores... Um dos maiores problemas que eu vi ali, né? O Nando Moura chega e ele fala assim Porra, Kogos, tua mãe é uma excelente médica Tua mãe é uma médica reconhecidíssima Teu pai é isso, tua mãe é aquilo Ele começa a inflar o ego do Kogos Mas muitos, assim... O Kogos eu acho que ele é ingênuo o suficiente Talvez ele é ingênuo, né? Ele tem aquela carinha de gordinho Gordinho fofinho, né, cara? De bobo ele não tem nada Mas eu acho que ali, pelo menos o que eu senti O que vocês sentiram? O que vocês sentiram quando ele fez esse comentário Falando assim Ah, tua mãe é uma médica reconhecidíssima Teu pai é médico, não sei o que Teu pai, não sei isso Cara, isso me... O que eu entendi? O que eu subentendi ali, né? Vocês sabem que... Vocês sabem que o brasileiro Ele não gosta de pessoas bem-sucedidas A gente tem uma ideologia socialista A gente tem uma ideologia comunista Imbuída nas crianças Desde a escola pequenininha E quando tu escuta assim Que o pai de alguém é médico Quando ele fala assim Pô, teu pai é médico Tua mãe é médica O que ele quer dizer? Já tem gente dizendo ali Ele quis diminuir o Kogos Exatamente Ele quis fazer o que? Ele quis falar pra audiência o que? Ó, esse cara É um cara que veio de família rica Esse cara É um cara que veio de uma família bem estruturada E isso por incrível que pareça Por incrível que pareça Isso gera repúdio Repúdio em uma parte da população brasileira Então quando o Nando Moura Iniciou a conversa Falando assim Não, tua mãe é foda Teu pai é bem conhecido Vocês são uma família importante O que ele quis dizer é Esse cara não é igual a vocês Esse cara Esse gordinho aí É um gordinho rico Você tá entendendo? Pô, eu vejo que o Nando Moura É muito mais rico que o Kogos Né? Mais ok Mais ok Eu acho que o Nando Moura É mais rico que a família inteira do Kogos Né? Mas o que acontece? Esfregou na cara da galera E fez aquilo ali Criando já Criando já Aquela parada de que Ah, errado ele não está Não, errado ele não está Mas o que tem a ver? Mas muita gente vê como isso Como um demérito Você vir de uma família bem estruturada De uma família rica Isso é um demérito Para as coisas que tu faz ou fala O que eu não concordo É que nem eu falo Pô, só porque o cara é de esquerda Geralmente Esquerdista 99% deles falam só merda Mas só porque o cara é de esquerda Não descredibiliza tudo o que ele fala Você está entendendo? Então, tipo assim Quando você comenta um fato Não importa o seu background Não importa quem é a sua família Quem são os seus pais Se você é rico Se você é pobre Se você é branco Se você é preto Não importa Né, cara Isso, né? E aí o Nando Moura Vem ali E começa a A xingar Começa a falar palavrões Começa Sei lá Me parece, né, cara Tipo assim Eu lá atrás Eu já falei pra vocês Gostava muito do Nando Moura Fiz aquele primeiro curso dele Aquele curso de conservação Observadorismo do Nando Moura E novamente Não sinto vergonha Nada disso Eu acho que o Nando Moura Que eu conheci O Nando Moura Que eu segui O Nando Moura Que eu paguei Pra acessar um curso dele Era um Nando Moura Diferente, cara E muitas das coisas Que eu aprendi lá Muitas dos textos Do Olavo de Carvalho E diversos outros E diversas outras pessoas Que tinham lá no curso dele, né Os textos Assim e tudo mais Me fizeram ver a vida Me fizeram ver coisas Diferentes Posições diferentes Que eu não sabia, né? Mas o que eu quero dizer Com isso tudo, né? Que o Nando Moura De hoje Parece que ele só Destila o ódio Ele só destila Sabe? Tudo que tem de errado Tudo que tem de ruim E se for parar pra pensar Que nem o Mídia BH comentou Que é um canal Que eu já recomendei Pra vocês aqui Ele falou assim Porra, cara Tá ali o Brigadeiro Tá ali o Kogos E tá ali o O Nando Moura Se juntar os três, cara Tipo, os três São, entre aspas Anti-PT Se juntar os três Ali mudar uma ou duas Coisinhas de cada um Eles e os seus melhores Amigos do mundo Né? E aí a gente entra Numa outra parada Que foi por esse motivo Que eu deixei de seguir O Nando Moura, na verdade Não foi porque ele virou As costas por Bolsonaro Mas foi por umas falas Que tipo assim Eu não gosto Quando as pessoas Começam a colocar Religião em cima Das falas Entendeu? Que nem o Nando Moura Ele me perdeu Quando ele começou A falar coisas assim Porque é impossível Viver sem Deus Porque é impossível O homem levar Uma vida plena sem Deus E coisas do tipo Né? E aí nós entramos Também na parada Do Kogos Né? O Kogos tá Hoje numa vertente Ele saiu do Anarcocapitalismo E hoje ele tá Numa vertente mais Sei lá Conservadoria Religioso e tal Né? Ele bota muita religião No meio Então tipo assim Pra mim Perde um pouco o peso Quando os caras Estão falando aqui Olha Né? O governo cria inflação Imprimindo dinheiro Né? Aumentando a base monetária Aumentando o agregado M1 Isso é um fato Agora vem o mesmo Agora vem uma outra pessoa Querendo falar Que o governo é malvado E ele fala assim O governo imprimindo dinheiro É uma instituição satânica Como o 3-8 Às vezes usa muito Essa parada de A instituição satânica Né? Então parece que Eu não sei Me parece que tu perde Um pouco o peso De certas coisas Quando tu coloca Uma questão religiosa Até porque religião É como se fosse Um time de futebol Né? O Doc Rafael Tá aí Um membro do canal E ele gosta muito Do time de futebol dele Ele fala Cara É uma doença Eu tenho um problema É uma doença Isso aqui pra mim E eu sou apaixonado Pelo meu time Eu gosto Do meu time de futebol Você tá entendendo? Tipo assim Ninguém vai mudar A cabeça dele Pra ele virar gremista Ou virar colorado Ou virar qualquer outro time Que seja Você tá entendendo? Isso aqui é uma parada Quase que de fé É uma parada que transcende Né? O ser humano É uma coisa Que sai fora Da realidade Sai fora De termos práticos Sai uma parada Que vira Praticamente Uma religião O negócio E no momento Que a gente tá tendo Um debate Entre esquerda e direita Liberais e conservadores Contra Não sei o que E o cara começa A botar muita religião No meio Eu vejo que ele perde Um pouco aquilo Porque eu sei Que ele apela Pro público Sei lá Mais conservador do Brasil Que é mais religioso Ou algo do tipo Mas factualmente Não tem nada ali Quando o cara fala assim Ah o estado É uma instituição satânica Eu sei que ele O pessoal quer dizer Ah é uma instituição Que tá errada É algo que está errado Mas vamos conversar Por que que está errado E vamos conversar Por que que tu defende Algo que tem dentro O estado de hoje Que tá certo Então tipo assim Eu vi Só naquele corte Que eu vi ali Eu não vi mais outros cortes Nem nada Entre o Koguz E o Brigadeiro ainda Né? Mas eu notei ali Cara que tem Um certo deboche Um certo assim E eu sinceramente Tipo assim Eu até acessei O Social Blade Do Nando Moro Ele tem 300 mil views Por dia hoje E eu não sei Quem são as pessoas As 300 mil pessoas Que eu olho todos os dias O canal do cara Pra ver Um destilamento De ódio Né? Eu não sei Cara Realmente Me parece que O Nando Moura Que eu admirava O Nando Moura Que eu conheci Eu lembro que eu recebi Um vídeo do Nando Moura Não sei se foi pelo Facebook Se foi pelo WhatsApp Eu não lembro o que foi Eu recebi um cortezinho Do Nando Moura Eu falei Cara, quem é esse cara? Daí um amigo meu falou Pô, tá o Nando Moura No YouTube Eu falei Pô, comecei a acompanhar Gostei muito do trabalho Do cara Mas hoje parece que ele é Uma pessoa realmente Muito diferente E novamente Cara, isso é normal Isso não é uma culpa Do Nando Moura Não é uma culpa Dos seguidores dele As pessoas mudam Cara Eu mudei muito Nesses mais de 10 anos Fazendo vídeos no YouTube Mudei muito Os meus raciocínios Mudei muito Muitas posições Que eu tinha, né? Mas uma coisa Não mudou Que é a questão De eu tentar ser Sempre a minha Melhor versão Entre aspas Eu sempre quis ser O mais transparente possível Com as pessoas que eu sigo Eu nunca tive Um interesse sórdido Ou um interesse Por trás de algo Eu nunca fiz um vídeo Falando mal do Brasil E falei Ah, então por que você Não compra o meu curso Pra ser fora do Brasil? Eu nunca fiz isso Tá ligado? Tipo assim Eu nunca tive Essa intenção Maquiavélica Ou algo por trás Tá ligado? O que muitos desses caras Muitas vezes Passa a ter, né? Passa a usar Um certo problema Fazer uma sinalização De virtude Pra quê? Pum Pra monetizar Vendendo esse curso Essa ação da Magazine Luiza Essa camiseta Que não soa Esse vibrador De duas pontas Parece que tipo Muitos desses caras Se perdem Né? Muitos desses caras Se perdem Nessa questão aí Tá? É uma coisa que Eu não vou perder Né? Mas Cara, sobre o debate Eu achei lamentável Eu achei uma das piores Coisas que eu vi Nesse ano E olha que eu vi Pessoas sendo explodidas Por lança-mísseis Lá no Combat Footage No Reddit Cara E aquela questão Daquele corte Que o Nando Moura Invade O Inteligência Limitada Foi uma bosta Completa, né? E aí tu vê o Vilela Ali Que é um cara Que teóricamente Dizem que ele é muito inteligente Eu não sei Né? Mas tu vê o Vilela ali Deixando aquela coisa acontecer Deixando o Nando Moura Chegar ali E se adonar do programa Não sei, cara Me parece Tudo de errado Tudo de errado Da nossa sociedade Tá ali O reflexo do Brasil Tá nesse corte Entre o Kogos O Nando Moura E o Brigadeiro Que ficou ali Só como espectador Fazendo piadinhas Fazendo brincadeiras Acho que piadinhas E brincadeiras Deveriam fazer parte Mesmo do debate político Do debate entre as pessoas O Brigadeiro Tá falando ali Que ia morder a teta Do pau do Kogos E eu achei engraçado É engraçado aquilo E o Kogos Tava achando engraçado E tava todo mundo Tendo bate-papo legal Até chegar ali O servo das trevas Né, cara? Mas é isso aí Esse é o reflexo do Brasil Todo mundo cagando na mão E jogando na cara Um do outro E ninguém resolvendo Problema nenhum, né? Infelizmente Esse é o reflexo do Brasil É muito rápido